É tarde demais Ainda te amo Tentei te deixar em paz Não te ligar nunca mais Te esquecer Mas é inútil porque Ainda te amo Só de pensar em outra noite sem você Eu sinto aqui uma vontade de morrer Pra quem que eu quero essa vida Se eu vi por você Só de pensar em outra noite sem amor Eu sinto medo, eu tenho trauma e pavor Eu tô carente, eu tô pedindo, por favor Vem cá, bebê Sei que é tarde demais Não posso voltar atrás Perdi você Mas te liguei pra dizer Que ainda te amo Tentei te deixar em paz Não te ligar nunca mais Te esquecer Mas é inútil porque Ainda te amo Só de pensar em outra noite sem você Eu sinto aqui uma vontade de morrer Pra quem que eu quero essa vida Eu sinto aqui uma vontade de morrer Só de pensar em outra noite sem amor Eu sinto medo, eu tenho trauma e pavor Eu tô carente, eu tô pedindo, por favor Eu sinto aqui uma vontade de morrer 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 Eu sinto aqui uma vontade de morrer